Bom dia, pessoal. Eu estou aqui na pá carregadeira, na W20E, com a Zéia. Pessoal, bom dia. A Zéia é o nosso aluno aqui. A Zéia já fez escavadeira hidráulica, um bom profissional no mercado. Já está à disposição no mercado aí, né, Zéia, para trabalhar. Nós estamos aqui na W20, ele vai começar a operar, é a primeira aula prática dele aqui, ele vai começar a operar essa máquina aqui. É uma máquina muito boa, cara, uma máquina com ar-condicionado, coçante, poderosa, e nós vamos estar aí trabalhando com ela aqui, tá bom? Valeu, daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal.